Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O salvo iria dos pários novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O sol que ouçou as filhas do seu rocaduado Estranho estar tanto no seu alstar azul Estranho pensar que várias laranjeiras satisfeitos souiam Quando chego ali e entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul capito com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas A tua voz parece exato Estranho estar tanto no seu alstar azul E sem pensar que várias laranjeiras satisfeitos souiam Quando chego ali e entro no elevador Aperto doce que é o seu endereço Aperto doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Oce Oce Ficou pra hoje Ficou pra hoje Oce 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 Obrigada.